A Universidade de Lusófona abriu as portas a mais uma cineasta de renome, a realizadora americana Beth Gordon, que se mutabilizou com filmes como Variety, Answer Mary e mais recentemente The Drowning. Atualmente professora na Escola de Artes da Universidade de Colômbia, Beth Gordon esteve em Portugal e deu uma masterclass aos alunos da Universidade de Lusófona. Ele disse que um filme deveria ser entendido para uma audiência, mesmo se a audiência não fala a língua que está sendo falada no filme, mesmo se ela é criada em outra língua e você não fala-la, uma audiência deveria ser capaz de entender o que está acontecendo no filme. Por quê? Porque o filme é sobre relacionamentos de filmes para filmes. A realizadora foi pioneira no cinema independente norte-americano e considera que no início o importante foi o experimentalismo. Quando eu comecei a fazer filmes e eu estava nos Estados Unidos, eu estava mais experimentando na parte da primeira parte da minha carreira. Falei saber o que é essa coisa chamada de filme, não mesmo cinema, film. O que acontece quando você colocava film em uma câmera? Trabalhar a imagem é importante porque fazer um filme é mostrar muito mais do que aquilo que está na história e para ser um bom realizador são necessárias uma série de qualidades. quando eu digo o que faz um bom diretor de filme, ou um bom filmmaker, muitas coisas. Couture, stamina, para continuar, tarde horas, muito trabalho, a capacidade de visualizar, a capacidade de trabalhar com pessoas, uma espécie colaborativa, mas para mim a coisa mais importante que eu digo é a claridade. Você tem que ser claro. Beth Gordon partilhou com os alunos o que a guiou quando começou e as influências que sofreu, que há uma verdade por detrás de cada filme e que devemos procurá-la, mas que o mais importante é a jornada e não tanto a resposta que encontramos no fim. A verdade é diferente, em cada filme, em cada história, em cada dia. Há uma verdade diferente, talvez, então não é sempre a mesma, mas é mais a jornada, talvez, do que é a resposta no outro lado. Há uma verdade diferente, talvez, depois, eu uso o primeiro verso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.